Olá pessoal, Ironi Silva do canal Lado a Lado com vocês. Tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar de um dos caminhos para se chegar e sair de Ubatuba. Vindo ou descendo de São Paulo e região, é possível chegar a Ubatuba através da cidade de Itaubaté pela rodovia Oswaldo Cruz ou por Caraguatatuba pela rodovia dos Tamoios. Mas eu vou te levar a descer a Serra de Itaubaté. Vem comigo! Meus ouvidos já estão em alerta. Sabem que vão ficar com barulho e o ar preso. Já vai deixando seu like, acione o sininho e obrigada por se inscrever no nosso canal. O percurso da descida ou subida são cerca de 13 quilômetros de serra em pista simples, havendo várias baias de retenção em caso de pane ou acidente. O tempo de descida ou subida, em média, é de 20 minutos. Mas só é possível alcançar esse tempo se, ao transpor, a serra estiver livre e na velocidade máxima permitida. Dependendo do trânsito ou da época do ano, o tempo só tende a aumentar. E aí E aí Em horário de pico, deve-se ter bastante cautela, porque o volume de trânsito é intenso. Como a pista é bastante sinuosa, pode-se acontecer muitos acidentes. O superaquecimento do sistema de freios, constantemente acionados, acaba causando muito atrito nas rodas e faz as calotas se despreender da roda. Música 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 É aconselhado para se ter um bom reflexo e conseguir desviar de algum veículo menor na frente, em caso de uma freagem brusca. Quando se mantém uma distância adequada, as ultrapassagens são consideradas mais seguras. Na serra, pessoal, há muita incidência de neblina e chuva. Elas em si já dificultam a descida ou subida da serra, deixando a pista mais escorregadia. É muito importante, pessoal, manter a velocidade reduzida. Para evitar acidentes, observando a sinalização constante e faróis baixos, para não ofuscar o outro condutor que está subindo. Pessoal, seja inscrito neste canal e ganhe benefícios. Deixe seu comentário, me ajude a crescer este canal, me dê a sua motivação. Deixe seu like e acione as notificações. Assim, todas as vezes que um vídeo for postado, você será notificado. Obrigada por assistir.